What's up, friend? Eduardo Gaffa de novo na área hoje para falar de uma coisa bem legal que vai tratar sobre a sua compreensão auditiva. Nós vamos aprender a usar uma técnica super natural, prática, simples, eficiente. O que mais? Ah, e muito divertido de usar aqui é o guessing na hora de você ouvir, participar de um diálogo. Porque a gente tem uma porção de elementos que não são só os elementos linguísticos para a gente poder perceber o que a pessoa vai estar dizendo. Ou seja, a gente supor, adivinhar ou presumir o que a pessoa vai dizer com quem a gente está conversando. Então são os gestuais, são os lábios, são todo o contexto. É nesse sentido que a gente vai brincar hoje com cinco pedacinhos da série Friends, em que eu vou trazer para você o quê? Eu trago uma cena, em algum momento eu tiro o áudio da cena e peço depois para você adivinhar o que será que foi dito. Claro que eu vou mostrar o script para você, para você ter as alternativas. E por isso, fica um pedido, quero que você escreva ali, as alternativas vão ser A, B e C. E quero que você escreva aqui embaixo para a gente botar um pouquinho de emoção nessa aula, que vai ser bem curtinha e muito interessante para você. Então você escreve aí na descrição, não nos comentários, você coloca se você achou que é A, B ou C. E depois você confere o seu resultado, sem medo, para brincar e se desenvolver, claro. Aí outra coisa também, o canal está chegando a 20 mil, gostaria muito de chegar com o canal até o dia 31 de dezembro a 20 mil inscritos. Eu sei que você pode achar que não são muitos, mas como eu considero todos os meus inscritos amigos, então por favor, se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe esse vídeo para colegas de você também, colegas seus possam se inscrever, certo? E claro, deixe o seu like se você gostar e no fim, me diz se o vídeo foi bom, se foi útil, se ajudou você, se não foi. É um comentário simples para eu saber se eu estou no caminho certo dos vídeos que eu faço para você, toda semana, duas vezes por semana, para ajudar você. É só por isso que eu estou aqui. Bora começar! Então agora você vai escutar um trechinho em que o Joey fala com a Rachel, ok? Sem nada, você vai ouvir simplesmente e no final, claro, eu vou tirar um pedacinho ali para você não ouvir, tá? Em seguida, depois que você ouvir, eu vou mostrar o script e as alternativas também. Bora lá! Então, para a gente treinar também o seu vocabulário e a sua pronúncia, pronuncie junto comigo agora quando a gente for descrever o que está no script. E o que está colocado é o quê? Ele está perguntando, is it ok to come in? Is it ok to come in? Ou seja, tudo bem se eu entrar? E ela fala, of course, of course. Ou seja, claro! Aí ela diz para ele, né? Joey, this ring is beautiful. I love it. Joey, this ring is beautiful. I love it. Joey, esse anel é belíssimo. Eu amei. E ele fala algo para ela. O que será que ele fala para ela? Agora você verifica as alternativas comigo aqui. Será que ele diz para ela? Look, Rach, I didn't give you this ring. Look, Rach, there is something I gotta tell you. Or, look, Rach, I have someone else. Ou seja, look, Rach, I didn't give you this ring. Olha, Rachel, eu não dei para você esse anel. Na letra B, look, Rach, there is something I gotta tell you. Ou seja, olha, Rach, tem algo que eu tenho que te dizer. I gotta tell you. E depois na letra C, ele fala, look, Rach, I have someone else. Ou seja, eu tenho uma outra pessoa. O que será que ele falou? Agora você pode marcar aqui o que você acha que ele disse, por favor, tá? Para depois, agora que eu mostrar para você, você conferir. Então eu passar a resposta correta. Vamos brincar, bora lá, responde. Então agora que você já respondeu, thank you very much, vamos ver então o que foi de fato que ele falou para ela. Ele disse para ela, look, Rach, there is something I gotta tell you. Há algo que eu tenho que contar para você. Percebeu que conseguiu acertar? Tomara que tenha acertado. E observe todo o gestual, toda a questão labial, tudo o que envolve o diálogo. Vamos passar para o próximo. Agora aqui, a Phoebe está conversando com o Ross. Observe o que será que eles estão dizendo. Ouça aí primeiro, né? Você sabe que você ouve, eu vou silenciar uma partezinha. Procura perceber o que pode ser dito. Em seguida, eu já mostro para você o script e as alternativas. Olha lá. Então, o que eles passaram foi que a Phoebe, ele fala para a Phoebe, there is no secret, there is no secret. Ou seja, Phoebe, não há segredo. E ele diz, I didn't propose, I didn't propose. Ou seja, eu não propus. Propus o quê? Proposta de casamento, de pedido em casamento. No caso, para Rachel. E aí a Phoebe fala, faz uma pergunta, que eu sei que você não viu a pergunta que ela fez, mas aqui entra o elemento do contexto. Aí ela diz assim, ó. Is this like that time? Esse é como aquela vez. Is this like that time? You tried to convince us you were a doctor? You tried to convince us you were a doctor? Ou seja, você tentou nos convencer que era um doutor? E aí ele fala, Rachel, ou Ross. O Ross fala a Phoebe. I am a doctor. Ou seja, eu sou um doutor. Então, qual foi a pergunta que ela fez para ele? Observa aqui as alternativas. E procura marcar já em seguida de ver. Para sem pensar muito. Ele fala, are you kidding me? Ou ela pergunta, are you kidding me? Are you kidding me? Você está brincando comigo? Na letra B ela fala, are you saying the truth? Are you saying the truth? Você está dizendo a verdade? Na letra C ela fala, are you lying? Are you lying? Você está mentindo? Então, marca agora o que você acha que ela disse. Mesmo sem ter visto. Pelo contexto. Marcou? Então, agora você vai escutar novamente. Se quiser marcar depois, escutar também. Não tem problema. O importante é você deixar aqui no comentário A, B ou C. Beleza? Phoebe, não há segredo. Eu não proponho. Você está mentindo? É como a hora que você tentou nos convencer que você era um doutor? Eu sou um doutor. E o que de fato, então, ela perguntou para o Ross foi, Are you lying? Are you lying? Você está mentindo? Bom, espero que você tenha acertado. Vamos passar para o número 3. Você não está morto? O que? Sim, eu estou. Quando você está morto, você faz o que você pode para fazer você sentir melhor. Bom, você percebeu, então, que a Mônica está falando com a Rachel, né? E aí, ela faz uma pergunta que foi apagadinha lá. Vamos ver o que foi dito por elas, tá? Vamos para o script. Ela fala, Mônica... A Mônica fala, né? You're not sick. You're not sick. Ou seja, você não está doente. E a Rachel fala, what? Yes, I am. O quê? Sim, eu estou. E a Mônica, daí, faz uma colocação. O que será que ela diz, tá? Vendo a roupa dela. Daí, ela fala assim, a Rachel fala, né? When you're sick, you do whatever you can. When you're sick, you do whatever you can. Quando você está doente, você faz qualquer coisa. To make yourself feel better. To make yourself feel better. Ou seja, para fazer você mesmo se sentir melhor. Então, o que será que foi dito? Vamos ver as alternativas que nós temos. Será que a Mônica pergunta, ok, then why are you wearing a black dress? Ou seja, por que você está vestindo um vestido preto? Then why are you wearing a black dress? Ou será que ela fala, ok, then why aren't you wearing pajamas? Ou seja, por que você não está vestindo pijamas? Why aren't you wearing pajamas? Não deixe de repetir comigo também para a pronúncia, tá? E na letra C, ela fala, ok, then why are you all dressed up? Ok, then why are you all dressed up? Ou seja, por que você está toda bonitona e toda bem vestida? Dressed up. E aí, o que será que ela falou? Marca aqui no comentário. A, B ou C. Coloca lá. Já colocou? Então vamos ver para a gente poder matar a resposta. Bom, e a resposta de fato foi, né? Ok, then why are you all dressed up? Então por que você está toda bonitona assim, toda vestida? Fechou? Você está conseguindo? Não deixa de responder aqui, tá bom? Espero que você esteja conseguindo. Vamos para o trechinho de número 4. Diapers, huh? Yep. So I guess Rachel had your baby. I can't even leave she slept with you in the first place. Huh? Oh, oh, you mean like a... Huh? Aqui o Ross está falando com o bartender, né? Em que, pelo visto, não gostou muito da ideia de a Mônica ter tido um filho com o Ross. Bom, vamos ver então o que que eles disseram no script. Ele chega com uma sacola e coloca em cima do balcão e o bartender pergunta diapers, diapers, ou seja, fraldas, né? E aí ele fala, yep. E aí o bartender diz então, so I guess Rachel had your baby. So I guess Rachel had your baby. Então eu acho que a Raquel teve um bebê seu, né? E o Ross faz uma colocação. Olha o que ele falou, né? O jeito que ele se expressou. E aí o bartender fala, nope, I can't even believe she slept. Não, I can't even believe she slept. Eu nem mesmo posso acreditar, she slept with you at first place. Eu nem posso acreditar que ela conseguiu ficar com você. Em primeiro lugar, em primeiro das coisas que eu não consigo acreditar. E aí o Ross fala, oh, you mean like... Ou seja, você quer dizer o quê? You mean like... Bom, o que será então que foi que o Ross falou para o bartender? Vamos observar, vamos ver as alternativas. Ele diz, yeah, can you believe it? Sim, você consegue acreditar? Você pode acreditar? Na B, yeah, isn't it amazing? Isn't it amazing? Isso não é fantástico? E na letra C ele fala, yeah, it's a baby girl. Yeah, it's a baby girl. Sim, é uma garotinha. Então, o que será que ele falou para o bartender? Coloca o que você acha que ele falou. Colocou, 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 colocou. Ótimo. Agora então, assiste para confirmar. Vamos ver. E a resposta de fato, né, se deve ter conseguido, espero que sim, é, ele diz, yeah, can you believe it? Yeah, can you believe it? Você pode acreditar? Você está conseguindo? Tá sim. Vamos para a quinta, vamos para a última. Estamos terminando. Bora lá fazer. Boss, você não me disse que você era um médico. Pô, pera, pera um minuto. Você não até nem disse que você era um médico ainda? Quanto tempo você conhece ela? Tipo, uma hora? Na verdade, cerca de uma hora e meia. Eu te disse que não era longa, mas... Bom, você percebeu então que existe uma mulher, a Rachel e o Ross, falando, né? Aqui, essa aqui é um pouco mais complicada, um pouco mais delicada, um pouco mais longa, mas dá para sacar também. O que eles disseram lá? Eles disseram, a mulher fala então, Ross, you didn't tell me you are a doctor. Ross, you didn't tell me you were a doctor. Ross, você não falou que era médico. E aí a Rachel fala, well, wait a minute. Well, wait a minute. Ah, espera um pouco. Ela fala, né, indignada. You haven't even told her. You haven't even told her. Você nem mesmo falou para ela, you're a doctor yet. You're a doctor yet. Você nem mesmo falou para ela ainda que você era um doutor. E aí ela fala, complementa, né? How long have you known her? How long have you known her? Há quanto tempo você a conhece? Veja que essa pergunta aqui não recebe a palavrinha time, né? Porque não precisa colocar uma redundância. Então, how long have you known her? Há quanto tempo você a conhece? Ela faz uma piadinha, né? Like an hour? Tipo uma hora? Faz uma hora que você conhece ela? E aí a moça fala, né? Well, actually about an hour and a half. Actually about an hour and a half. Ou seja, de fato, na real, há uma hora e meia. E aí o Ross, então, complementa que está apagadinho, né? I told you it wasn't long, but... I told you it wasn't long, but... Eu te disse que não era muito tempo. Veja que o tempo também, o time não está aqui, né? But... E o que ele disse? Agora a gente vai ver as alternativas para acertar a última e você marcar. Coloca lá. Ó, ele falou... There isn't anything between us. There isn't anything between us. Não há qualquer coisa entre nós. There is an amazing connection between us. There is an amazing connection between us. Há uma conexão perfeita entre nós. Ou maravilhosa. Ou... We're getting married next month. We're getting married next month. E agora? E agora? Nós vamos nos casar no mês que vem. Coloca A, B, C... A, B, O, C aqui embaixo no comentário. E agora, então, assista completo para ter a confirmação da sua resposta. E de fato, o que foi dito? Você deve ter sacado, né? Depois da quinta prática já. Que ele disse... There is an amazing connection between us. Foi o que você pegou. Você ouviu. Primeiro você achou. Depois você ouviu. E aí, então, você fez um exercício completo para desenvolver uma estratégia muito legal. Que é a estratégia de usar do guessing. Que é algo que a gente usa sempre em qualquer conversação. Seja em qualquer língua portuguesa, inglês, o que seja. Espero que você tenha acertado. Espero que você tenha marcado. Agora, coloque para mim se esse vídeo foi legal. Se ajudou. Se foi bacana. Se gostou da brincadeira. Se participou. Se tem alguma sugestão. Coloca a sua crítica. Coloca o que você quiser. Mas fala comigo. Porque essa, para mim, é a melhor parte do vídeo. Quando eu falo com você. E eu sempre respondo para todo mundo, ok? Thank you very much for watching this video, my dear friend. See you next time. God bless and bye-bye. Now.